Música 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 Massa Você pode vir mais uma? Vamos lá Música E eu disse... É nó assim... É nó assim... Eu deslizo pro leito que te olha a mão Eu cao de본 um mas cerca no chão Eu cao de outro lenço Eu deslizo pra幹嘛 Eu descoveo a margem Eu Andrew and Paul Atenção, o que é a maioria da formação? Atenção, a emoção, a emoção, a emoção, a emoção, a emoção, a emoção, a emoção. Atenção, a emoção, 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 a emoção Obrigada.